Gosta dos menor e votado Que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado Colecionador de mulher Gosta dos menor e votado Que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado Colecionador de mulher Tá ciente do meu corre Elas logo se envolvem pela emoção Nessa chifra nós resolve E saca dos pacote Ganha o coração Sabe que nós não menospreza As gata que tá no intuito As antigo nós se interessa Dá pros ladrar é papo de 5 minutos Sabe que nós não menospreza As gata que tá no intuito As antigo nós se interessa Dá pros ladrar é papo de 5 minutos Dá pros favela é papo de 5 minutos Gosta dos menor e votado Que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado Colecionador de mulher Gosta dos menor e votado Que joga na cara o que quer Daqueles que é bem embaçado Colecionador de mulher E aí Ah 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 Ah